Hoje, nós temos a tradução simultânea português-japonês. Em relação ao inglês, é a tradução em revezamento. Será que o fone de ouvido está funcionando bem? Então, gostaríamos de dar início. Em relação ao início, 781 japoneses chegaram ao porto de Santos, no Brasil, com navio Kassatomaru, e já se passaram 100 anos. Posteriormente, em várias regiões do Japão, foram ao Brasil como imigrantes. No ano de 2004, naquela ocasião que o primeiro-ministro da ocasião, Koizumi, encontrou com o médico que se formou em veterinária, um primo, o senhor Iriô. E o tio do meu pai também, ele sofreu bastante e ele montou uma empresa de equipamentos de agricultura, o senhor Nishimura, também é um japonês. Esses imigrantes que levaram para os países, para o Brasil, a cultura e a tecnologia japonesa, nós queremos fazer a verificação e de que maneira que aquilo foi útil, para depois podermos levar para os próximos 100 anos. E este ano, em junho, foi realizado em São Paulo o simpósio. E, respondendo àquele simpósio, estamos realizando aqui no Japão, durante três dias, o seminário da comemoração do centenário da imigração japonesa no Brasil. Um simpósio de Japão, Brasil, de Universidade e Instituição de Pesquisa Agrícola. E aqui gostaria de dar, por declarado, a abertura deste simpósio. Eu sou ator da Universidade de Tóquio de Agricultura e Tecnologia e eu terei a função de mestre de cerimônias. Primeiramente, gostaríamos de solicitar para o presidente do comitê do simpósio, deste simpósio, o senhor Kobotaki Fuderhumi, o presidente dessa Universidade de Tuat. Excelentíssimo embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, embaixador plenipotente da República Federativa do Brasil. Excelentíssimo, senhor Rodrigues, ex-ministro do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento, senhor Ishida Noritoshi, ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Japão. Senhoras e senhores presentes, ficamos bastante agradecidos pela presença de todos os senhoras e senhores neste simpósio realizado pela Universidade de Tóquio e Tsukuba. E para realizar este evento recebemos um grande apoio do Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca e Ministério da Cultura, Ciência e Tecnologia e muitas outras personalidades. E aqui gostaria de agradecer a colaboração e cooperação de todos os senhores. Como o professor Hattori nos comentou anteriormente, o navio Kassatomaru chegou no Porto de Santo e já se passaram 100 anos. Neste ano comemorativo dos 100 anos da imigração japonesa ao Brasil, eu, em junho e novembro, tive a oportunidade de fazer a visita ao Brasil. Escutamos desde antigamente que muitos japoneses do Brasil estavam atuando seriamente e poder ver estes japoneses atuando em várias áreas do Brasil, ver de perto, tive uma satisfação. Que eles estão no país, executando as suas atividades. O Brasil se localiza do outro lado do globo em relação ao Japão. Em junho, quando eu fui ao Brasil, era a primeira visita ao Brasil. Mas eu senti uma grande afinidade ao Brasil e, depois dessa visita, eu senti que é um país muito próximo de mim. Na nossa universidade, em 1985, fizemos um relacionamento de... Celebramos a irmandade com a Universidade Federal Estadual Paulista. E este foi o início do intercâmbio com o Brasil. E este acordo, dentro da história da nossa universidade, é o segundo acordo mais antigo desta universidade. Dentro de 50 países das instituições, nós temos várias instituições, 74 instituições de pesquisa e universidades. Dentre eles, é o segundo mais antigo. Executamos o intercâmbio de estudantes, pesquisadores, executamos simpósios e fazemos atividades bastante ativas. Nós sentimos o peso deste convênio de irmandade e, este ano, estamos sentindo bastante isto. Porque este simpósio, essas duas universidades se tornaram uma base para que possamos fazer relacionamentos com outras universidades, como a Universidade de Tóquio, a Universidade de Cuba e, também, a USP, a Universidade de Campinas, fazendo essa união com essas seis universidades. Fazemos uma colaboração entre as seis universidades para fazer este evento. Com a colaboração e cooperação destas sete universidades, podemos fazer a avaliação das atividades nipobrasileiras e, também, fazer a visualização do potencial do futuro de colaboração entre ambos os países na área agrícola. Esta universidade tem como base convencional, nós utilizamos o Morsens, missão orientada na área de pesquisa e sinergia para construir um planeta bonito. Ter como alvo as áreas ligadas à tecnologia agrícola, executando o fomento do ensino e pesquisa e, com isso, realizar a prosperidade e a existência da humanidade, mantendo a beleza do globo terrestre. E, assim, executamos o apoio na área de educação e pesquisa para contribuir na evolução da humanidade. Para solucionar os problemas de uma escala global e criar uma sociedade esculatória, estão correlacionadas várias áreas acadêmicas, sendo imprescindível medidas amplas, superando o limite de cada área. E, para contribuir para a evolução sustentável da humanidade, é preciso a criação de novas áreas acadêmicas e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. E, para isso, a missão da universidade é exatamente a capacitação de recursos humanos. Nós estamos agora com um patrimônio negativo resultado da tecnologia desenvolvida no século XX, destruição do meio ambiente, a questão energética, aquecimento global, alteração climática, explosão demográfica, a questão do alimento, a questão da sobrevivência da humanidade. Tudo isso ameaça a sobrevivência do ser humano. E o simpósio de hoje, dessa sessão, nós vamos trabalhar voltada na área do desenvolvimento sustentável da agricultura, a questão dos produtos agrícolas, a energia de biomassa. São temas muito importantes para nós podermos desenvolvermos o desenvolvimento das áreas, pensando sempre na contribuição da humanidade no futuro. E, assim, nós queremos esperar um grande resultado. Por último, gostaríamos de desejar que o simpósio desses três dias seja um passo mais à frente para a evolução do relacionamento científico entre o Japão e o Brasil e que tenham bastante frutos. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.